Está reaberta a sessão, sessão do dia 20 de outubro de 2021, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, primeiro, chamar aqui os trabalhos à ordem. Dá uma boa tarde para todos os presentes, os senhores e senhoras deputadas. Boa tarde, presidente. Aos que estão aqui no plenário, os que estão pelo sistema, o remoto, o Bebeto, boa tarde, Bebeto, boa tarde, Firmeira Rejane, boa tarde, alguém tinha falado aí, mas eu não estou conseguindo visualizar aqui. A Mônica Francisco, agora via, que apareceu. Carlos Mink, ele deu um abraço. O Mink também, Carlos Mink está presente, subtenente Bernardo, que também está no online, enfermeira Rejane. Boa tarde a todos e todas. está reaberta a sessão. Vou retomar. Sessão ordinária, dia 20 de outubro de 2021. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei número 31-20-2020, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera dispositivo da lei número 45-28, de 28 de março de 2005, atendendo ao dispositivo das leis federais número 9.394-96, número 11-645-2008. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça para a Constitucionalidade, com emendas de educação favorável, de cultura favorável, de combate às discriminações e preconceitos de raça, co-etnia, religião e procedência nacional favorável, com emenda de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Marta Rocha, Luiz Paulo, Mônica, Francisco e Luiz Paulo, novamente. Pendentes do parecer das Comissões de Constituição e Justiça, de educação, de cultura, de combate às discriminações e preconceitos de raça, co-etnia, religião e procedimento nacional, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. As emendas de plenário. Para emitir parecer, pela Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, Deputada, Tia Ju, hoje não vai haver voto divergente. Olha que eu vou ler o voto do deputado Márcio Pacheco. Não é nem meu voto. Sobre o projeto de lei 31.20.20, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera dispositivos da lei 45.28.2005, na crença que esse substitutivo foi devidamente conversado com o autor do projeto, o parecer é favorável à emenda 1 da Comissão de Combate às Discriminações. Prejudicadas emendas 2, 14, 12 e 15, pela emenda número 1 da CCJ. Emenda número 3, prejudicada pela emenda 2 da CCJ. A emenda 13, prejudicada pela aprovação da emenda número 1 da Comissão de Combate às Discriminações. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. A presidência indefere o pedido de vossa excelência. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Boa tarde, Tia Ju. Primeiro lugar, parabenizá-la pelo exercício da presidência. Vossa Excelência sempre engrandece o nosso parlamento com a condição dos trabalhos. Segundo lugar, eu quero registrar aqui a presença do reitor da gloriosa Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, criada por Darcy Ribeiro, o reitor Raul Palacios, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo a esta casa. E, bom, passar aqui ao meu parecer, ao projeto de lei 3.120 de 2020, de autoria do deputado Carlos Mink. O parecer às emendas de plenário é favorável às emendas 13 e 15 e contrário às demais emendas. Obrigada pela deferência à minha pessoa, por vossa Excelência. Para emitir, para ser pela Comissão de Cultura, deputado Eleomar Coelho. Deputado Eleomar Coelho, deputado Eleomar Coelho, saudade, meu queridíssimo decano, nosso queridíssimo decano. Presidente, favorável. Obrigada, meu querido. É sempre muito bom ouvir sua voz. Pela Comissão de Combate às Discriminações, Preconceito de Raça, Coetidinha e Religião e Procedência Nacional, deputado Carlos Mink. Presidente Tiaju, que bom lhe ver forte, ativa e exercendo de forma ecofeminista e espiritual essa presidência. Eu sou autor do projeto, mas o parecer é sobre o substitutivo da CCJ ou não? É sobre o substitutivo. Ah, bom, se for sobre o substitutivo, eu posso dar. Então, o meu parecer acompanha o substitutivo da CCJ, esclarecendo aqui ao meu companheiro e amigo, Luiz Paulo, que realmente foi discutido comigo. Obrigada, deputado Carlos Mink. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Calização Financeira e Controle, o deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella, deputado Anderson Alexandre, deputado Márcio Pacheco, deputado Márcio Pacheco, pela Comissão de Orçamento e Finanças. Parecia favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, em votação, melhor dizendo, em votação, o substitutivo, conforme a final de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Para declaração ao final. Ao final, declaração Carlos Mink. Pela Ordem, Tia Ju. Pela Ordem, muito rápido, aí o deputado Flávio Serafim. Tia Ju, rapidamente, meu Pela Ordem, no sentido de, mais uma vez, destacando aqui a presença do reitor da UENF, Raul Palacios, falar, na verdade, de um tema que ele tem tratado aqui constantemente com deputados, com governo, que é a Associação de Docentes da UENF, que o Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Estaduais do Rio de Janeiro tem tratado, que é a da dificuldade da UENF conseguir garantir para os seus servidores auxílios tão importantes nesses tempos de pandemia, como principalmente o auxílio tecnológico. A gente viu na última semana que a Secretaria de Educação está concedendo um segundo auxílio tecnológico. A gente viu que a Universidade Estadual do Rio de Janeiro já concedeu um auxílio tecnológico para os seus profissionais e a UENF tem tido dificuldades de conseguir autorização do governo, mesmo conseguindo garantir esse auxílio por dentro do seu orçamento, através de economias que a Universidade fez durante esse período de pandemia. O auxílio tecnológico nas instituições de ensino é fundamental, porque o trabalho remoto exige um tipo de equipamento que é para que os profissionais possam dar aulas online. Não é um equipamento qualquer, não é um equipamento corriqueiro que necessariamente os profissionais já teriam nas suas casas. Então, eu queria pedir para o líder do governo, o deputado Márcio Pacheco, para o secretário de Ciência e Tecnologia, para o secretário de Economia do Estado, que a gente precisa de uma atenção especial para a UENF nesse momento, para que ela consiga garantir o auxílio tecnológico, fazendo com que os profissionais garantam, nesse período que ainda vão ficar no ensino remoto, equipamento adequado e justiça com esses profissionais que, nesse momento, são os únicos do campo da educação, ciência e tecnologia que ainda não concederam auxílio tecnológico, junto com os funcionários da Faietec, junto com a Faietec, para os seus profissionais. Sendo que a UENF já fez a reserva orçamentária, já tem condições e está emperrada burocraticamente. Pela ordem, deputado, questão de ordem. Pela ordem. Minha presidente, Tia Ju, eu fiquei sabendo que vai ter duas vagas no Tribunal de Contas do Estado e eu estou lançando a minha candidatura e já vou começar hoje a minha campanha, tá bom? Obrigado. Obrigada. Deputada queridíssima Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Eu quero saudar a nossa querida deputada Tia Ju, que brilhantemente ocupa o cargo da presidência, dizer que esse cargo lhe cai muito bem, representa muito bem as mulheres desse Parlamento. Mas eu queria me solidarizar com o questionamento apresentado aqui pelo deputado Flávio Serafini. Eu também recebi em meu gabinete o reitor da UENF e a questão que se fala sobre o auxílio tecnológico tem que ser imediatamente resolvida. A UERJ recebeu, pela intervenção do nosso querido amigo deputado Conte Bittencourt e então o secretário estadual de Educação trouxe esse tema e também foi concedida à Águia da Educação do Estado esse apoio para que os profissionais da educação possam ter, fazer frente a essa nova dinâmica da aprendizagem. Então é importante que a gente discuta e busque soluções para a UENF. E nesse sentido, aproveitando aqui a presença do líder do governo e do deputado Luiz Paulo, dizer que talvez fosse um tema a ser levado para a nova comissão que vai acompanhar os gastos da CEDAI. Porque já há uma manifestação dizendo da necessidade da compensação orçamentária. E a UENF recebe metade daquilo que ela precisa receber para manter a universidade em funcionamento. Então, deixar aqui a nossa solidariedade ao corpo docente da UENF, entendendo pela importância por uma questão de equidade que esses profissionais recebam o auxílio tecnológico. Muito obrigada. Anuncio, em regime de urgência e votação e discussão única, projeto de lei nº 4.812, 2021, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a criação de programa de apoio ao trabalho autônomo motorizado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceria das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de transporte favorável, de trabalho, legislação social e seguridade social favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputada Mônica Francisco, enfermeira Regiane, pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de transporte, de trabalho, legislação social e seguridade social, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, o parecer é favorável às emendas 3 a 6, favorável com subemenda à emenda 2, contrária à emenda 1, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Pela comissão de transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio. Deputada enfermeira Regiane. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Azeidan. Deputado Rosenberg Reis. É muito bom ver vossa excelência, dado as notícias que a gente recebeu aí de ataques ao seu automóvel, o seu carro, graças a Deus, nem o senhor, nem o seu motorista. Não foi o meu irmão. Ah, foi seu irmão? É que parece mesmo. É porque os nomes, é tudo parecido. Os nomes se confundem e a aparência também. Mas deixa aqui minha solidariedade e minha preocupação. Deus sempre no controle e tem que vigiar muito. É verdade. Pode repetir, por favor? Presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte ao Projeto de Lei nº 4.812, de 2021, do deputado, de autoria do deputado Luiz Paulo, que cria o Programa de Apoio ao Trabalho Autônomo motorizado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Acompanha a CCJ, sua Presidente. Obrigada. Quer que eu te chamo de Presidenta ou Presidente? Fique à vontade. Presidenta. Ficou diferente, né? Será que está chique? Obrigada. Para emitir parecer pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, o deputado Mônica Francisco. Presidenta, trata-se de análise às emendas de plenário ao projeto nós já que parabenizamos a produção do deputado Luiz Paulo. O nosso parecer vai no sentido de aprovação da emenda 6. Então, favorável à emenda de número 6 e rejeitando as emendas de número 1, 2, 3, 4 e 5, porque elas retiram a eficácia da proposição feita pelo deputado Luiz Paulo. Então, por isso, nós rejeitamos essas emendas e acolhemos a de número 6. Então, parecer é favorável à emenda de número 6 e contrário às demais. Obrigada. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Calização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella, deputado Anderson Alexandre, deputado Márcio Pacheco. Parecia favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação o substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam, perguntam nesse comissão. Aprovado, vai autógrafo. Quando a senhora puder, declaração de voto. Ao final, declaração de voto, deputado Luiz Paulo. Já estou anotando aqui. Deputado Luiz Paulo, declaração. E deputada Dani Monteiro, declaração. Declaração Dani Monteiro. Dani Monteiro. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido a ser emendado. Projeto de Lei nº 3823-A de 2021, de autoria do deputado Dr. Deudalto, que dispõe sobre proteção ao consumidor, filiado às associações e cooperativas de autogestão de planos de proteção contra riscos patrimoniais no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Em discussão. Não havendo o que querem discutir, em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Em votação. Projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, a redação do vencido. Projeto de Lei nº 3410-A de 2020, de autoria do deputado Renato Zaca, que dispõe sobre... Vendém, senhora presidenta. Assim que eu terminar de anunciar aqui. Que dispõe sobre a prevenção e combate ao assédio sexual contra a mulher na instituição de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Não havendo o que querem discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. A questão de ordem, pela ordem. Senhora presidenta, por favor, só para conseguir dar a abstenção no projeto de lei, a abstenção da bancada do pessoal no projeto de lei 3823-A de 2021, por favor. Muito obrigada. Está consignada o pedido de vossa excelência. Anuncio, discussão única, projeto de resolução nº 605-2021, de autoria dos deputados Alexandre Quinoploch e André Siciliano, que concede a medalha de radentes ao excelentíssimo narrador e apresentador Galvão Bueno. Pareceria da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relatou o deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo o que querem discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Vai a promulgação. Presidente, deputado Dallana Passos, eu me abstenho. Abstenção, consignada a abstenção da deputada Alana Passos. Anuncio, projeto de resolução nº 633-2021, de autoria do deputado Marcelo Dino, que concede o título de cidadão benemérito do estado do Rio de Janeiro, em seu respectivo diploma, ao senhor Ricardo Ganem Leal. Pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis com emendas. Relatou o deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo o que querem discutir, encerrada a discussão. Em votação, pareceres da comissão de normas internas. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Vai a redação final. Incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso III do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação e primeira discussão. Projeto de lei nº 3.672-2021, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que autoriza a criação do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte, Fundo Pró-Esporte, Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Esporte e Lazer favorável, de Saúde favorável, com emendas, de Educação favorável, com emenda, da pessoa com deficiência favorável, de Economia e Indústria e Comércio favorável, Tributação, Controle de Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais favorável e de Orçamento Financeiro, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco, Ronaldo Anquieta, Enfermeira Regione, Flávio Serafim, Rosane Félix, Márcio Pacheco, novamente. Pendente de Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Esporte e Lazer, de Saúde e Educação da Pessoa com Deficiência, de Economia e Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Casalização Financeira e Controle. As emendas de Plenário, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, pareceria favorável às emendas 1, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 25 e 26. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 da Comissão de Saúde e 16 de Plenário. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 da Comissão de Educação e 21 de Plenário. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 da Comissão de Saúde e 7, 8, 17, 22, 23, 24 e 28 de Plenário. Prejudicada a emenda 9 pela aprovação da emenda 1. Prejudicada a emendas 14 e 19 pela aprovação da emenda 4. Contrárias demais emendas concluindo o substitutivo. Pedindo forma final de redação. A presidência interfere ao pedido de V. Exª. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Ronaldo Iquieta, deputado Hélito José, deputado Charles Bartista, deputado Daniel Liberon, deputado Vando Família, deputado Marcelo do Seudino, deputado Sérgio Fernandes. A presidência designa o deputado Luiz Paulo para emitir parecer pela Comissão de Esporte e Lazer. Senhora Presidente, Eu vou solicitar a presença do deputado Márcio Pacheco, como presidente da CCJ, que eu quero fazer um apelo ao mesmo. Como membro da CCJ e como presidente da Comissão de Tributação. Deputado Márcio Pacheco, só para o senhor entender. O presidente publica a pauta. O presidente publica a pauta na sexta-feira. Sexta-feira. Recebemos a pauta dos três dias. Aí vamos ler os projetos. Os novos, que entram na pauta em primeira, a gente produz as emendas. Os que já foram emendados, a gente não vai preparar um substitutivo, principalmente naqueles como esse, que teve uma penca de emendas. Porque é muito melhor aguardar o substitutivo da CCJ. Aí a gente fica sexta, sábado, domingo e segunda sem conhecer o substitutivo da CCJ. Algumas vezes, vossa excelência publica no grupo. Outras não dá tempo. A gente recebe aqui em plenário. A gente não tem tempo de analisar. Não tem tempo. Em segunda, eu estou falando substitutivo. Não tem tempo. Por que não tem tempo? Porque é impossível. Quando é um substitutivo que é de três, quatro emendas, a gente rapidamente vê as emendas, enfim, e consegue se posicionar. Mas quando tem muita emenda, não adianta. Então, por exemplo, ele deu o substitutivo. O projeto, para mim, não é nem importantíssimo. Eu estou falando da tese, que é um projeto autorizativo, criando um fundo. Eu fico, inclusive, impedido de divergir do deputado Márcio Pacheco. Eu fico impedido. Porque se eu não conheci, eu vou divergir do que eu não conheço. Então, como eu estou vindo votar agora no mérito, estou votando em mérito, comissão permanente não vota forma ou vota mérito, fica mais fácil eu votar, porque eu vou dizer que eu sou favorável, o projeto eu estou votando favorável. Mas eu queria fazer o apelo ao deputado Márcio Pacheco que o ideal para todos nós é que, quando o presidente publicasse a pauta, fosse encaminhado junto o substitutivo. Eu sei que é duro para a assessoria dele. Eu sei que é duro, mas nos facilitaria muito. Porque se fosse um projeto importante, e quando assim o for, aí eu vou criar problema. Porque eu vou dizer que eu não vou dar parecer sobre aquilo que eu não conhecia há tempo. Porque mesmo quando publica no grupo, se publicar até uma hora, a gente pode se verar para entre uma e três, apreciar o substitutivo. Mas quando chega aqui, é impossível. Estou fazendo um apelo, só isso. Mas já dei o voto favorável, senhora. Obrigada, deputado. Fica aí o registro. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Deputado Márcio Pacheco, pela ordem. Senhora Presidente, eu queria fazer apenas um registro a respeito da fala do deputado Luiz Paulo, que é muito importante por conta do andamento, especialmente do trabalho da CCJ, mas preciosamente da assessoria da CCJ. que, como todos sabem, nós nos empenhamos muito, inclusive todos os membros da CCJ, em colocar muita qualidade no trabalho que a CCJ pretende fazer. e eu quero aqui dizer a todos os deputados que participam da CCJ, mas especialmente as assessorias que fazem um trabalho muito, muito valoroso na pessoa dos assessores. Eu preciso só rememorar o que o deputado Luiz Paulo pede. Primeiro faz sentido, óbvio, que os pareceres sejam antecipados aqui em plenário. Mas eu preciso rememorar que, antes do advento desta nova presidência da CCJ, que o deputado Luiz Paulo, inclusive, é o nosso decano, tem muito mais tempo, inclusive, de CCJ do que todos nós, isso que o deputado Luiz Paulo reivindicou nunca aconteceu. Nas outras CCJs, nos mandatos anteriores, nenhum membro da CCJ tinha acesso aos pareceres antes da votação em plenário. Essa mudança do cotidiano, em que nós apresentamos os pareceres com antecipação para a deliberação do plenário, só se deu com esta nova CCJ. O deputado Luiz Paulo tem razão. Aliás, este é o melhor hábito, que nós consigamos apresentar um substitutivo de um projeto com antecipação. Ocorre que, de fato, como a qualidade do trabalho é impecável, às vezes, o deputado Luiz Paulo também tem razão, nós não conseguimos antecipar o substitutivo para apreciação. Neste específico exemplo que foi dado pelo deputado Luiz Paulo, o projeto está em primeira discussão. E ele só conclui. Aliás, eu quero pedir a vocês que se chamassem os trabalhos à ordem, porque eu pedi forma final de redação equivocadamente. Porque ele só se dá por substitutivo porque as emendas mexem no projeto. O que também dá a possibilidade de todos os membros, inclusive da CCJ, de, em segunda discussão, lerem o substitutivo que foi enviado pelo grupo. Eu só queria, mais uma vez, lembrar que a CCJ não tinha grupo para mandar substitutivo há um tempo atrás. Eu quero lembrar que a CCJ não mandava para os deputados nenhum substitutivo. Eu estou no meu terceiro mandato e presido a CCJ neste último. E foi nessa CCJ que nós conseguimos dar aos deputados da casa, por conta de uma excelente assessoria que temos, inclusive com a assessoria do deputado Luiz Paulo, que, na minha opinião, é impecável, dar aos deputados uma antecipação deste trabalho. Eu não podia deixar de fazer esse registro em respeito profundo. Porque se, em alguns momentos, este substitutivo não chega, não é porque nós estamos deixando de fazer algo que já estava fazendo. Nós estamos fazendo uma coisa que nunca foi feita. Que nunca foi feita. Nunca nesta casa, quando era dado parecer pelo presidente da CCJ, alguém tinha o substitutivo que estava sendo lido. Essa é a primeira vez na história que isso acontece. Então, eu quero dizer ao deputado Luiz Paulo que ele tem razão. Assiste razão em que nós vamos nos esforçar ainda mais para que o substitutivo chegue com antecipação. Mas é no registro de que a assessoria toda ela da CCJ é impecável que eu podia deixar de ressaltar que é também inédita esta iniciativa da qual o deputado Luiz Paulo disse, porque antigamente não era assim. A gente lia na hora. E como é que era feita, deputada Tia Ju? Quem naturalmente tinha uma posição efetiva, diferente, simplesmente preparava o seu substitutivo. O deputado Luiz Paulo já fez isso várias vezes. Tinha o seu voto. E se na hora do voto ele divergisse do parecer, vinha como voto divergente. Ele tinha um voto diferente do presidente, que não era o Marcio Pacheco, era outro. O parecerista emitiu o parecer, o deputado Luiz Paulo tinha o voto dele, que sempre muito, muito, excelentemente bem embasado, ele dava o parecer que podia ser divergente. É que neste caso, também assiste razão, quando eu emito um parecer pode ter divergência o deputado Luiz Paulo. Então nós vamos nos esforçar ainda mais para contribuir com esse espírito que a CCJ tem de tentar dar muita qualidade, celeridade e transparência no trabalho que está sendo feito. Agradeço ao deputado Luiz Paulo, mas não podia deixar de fazer esse registro em respeito a todo esse trabalho muito importante que a assessoria e a Casa vêm fazendo. Senhora Presidente. Antes de dar a fala ao deputado Luiz Paulo, eu vou chamar os trabalhos à ordem, para acolher novamente o parecer da CCJ. É só concluindo por substitutivo. Não tem forma final porque está em primeira discussão. Concluindo com substitutivo, está ok. Senhora Presidente. Eu não vou contraditar o deputado Márcio Pacheco, porque das diversas assertivas que ele fez, eu concordo com muitas delas, inclusive com a dupla MM. Você conhece a dupla MM, presidente? Não conhece? A dupla MM é Marcelo e Milena, que fica ali sentada à sua direita, que são assessores de excelente qualidade e bastante produtivos. Então, quanto isso, eu estou concordando em gênero, número e grau com o deputado Márcio Pacheco. E eu não falei aqui genericamente de todos os substitutivos. Falei nos substitutivos de projetos que recebem muitas emendas. Por quê? É impossível um projeto que receba 30 emendas que o meu substitutivo possa empatar com o do deputado Márcio Pacheco. O meu é de qualquer outro. É impossível. 30 emendas, as interpretações serão distintas. Mas quando a gente lê o substitutivo, independente das emendas, se o substitutivo está bom, por via de consequência, o parecer para as emendas está bom também. É nesse sentido que eu falei que ajudaria muito. por via de seguida. Agora, também é verdade que em outras gestões, essa briga de substitutivo já foi muito intensa no plenário. Muito intensa. Porque aí o atropelo não era em cima de um projeto de lei de um deputado. era nos projetos do governo, que o substitutivo era lido e você tinha que ficar do lado para tentar acompanhar a leitura e depois votava. Então, a gente teve diversas brigas que pelo menos antes da votação o substitutivo dos projetos de executivo fosse entregue para que a gente pudesse votar de forma clara e consciente. Porque, senhora deputada, para quem não está acompanhando a pauta, não faz diferença. Não faz diferença. Mas tem muitos parlamentares que acompanham a pauta desde que ela é publicada. E a votação no plenário. E a gente quer ter exatamente consciência do que a gente está fazendo. e muitas vezes, como agora, o substitutivo é bom, não é ruim, mas a gente conhecer, dar segurança ao que a gente quer, quer seja em relação às emendas que a gente produz, quer seja em relação ao substitutivo que nasce. E a imensa maioria dos projetos de terminação na casa tem substitutivo. imagina o trabalho que teve a comissão nos projetos do regime de recuperação fiscal. Duzentas emendas. Duzentas emendas num projeto é praticamente impossível. você primeiro precisa agrupá-las todas. É uma mão de obra muito grande. Então, é melhor para todo mundo acompanhar o substitutivo da CCJ. mas acompanhar com consciência. E não apenas dizer, acompanhe o relator. por favor. Mas está feita aí a questão. Vossa excelência tem toda razão. Também o registro feito pelo deputado Márcio Pacheco com relação a essa nova modalidade. Mas o que vossa excelência está falando é verdade. Quando tem muita emenda, é difícil a gente acompanhar, analisar as emendas e analisar também a questão do substitutivo. Para emitir, para ser pela comissão de saúde, a deputada Marta Rocha. Parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela comissão de educação, deputado Flávio Serafim. Senhora Presidente, Parecer ao Projeto 3672-2021 Favorável às emendas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26 e 27. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 20 e 22 e contrário às demais emendas. Para emitir, para ser pela comissão de pessoa com deficiência, deputado Marcelo Cabelereiro. Deputada Franciane Morta. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputada Rosane Félix. Seu áudio não está saindo, deputada. Não está saindo seu áudio aqui. Favorável. Fez sinal. Favorável. Acompanhe a CCJ. Para emitir o parecer pela comissão de economia, indústria e comércio, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Dionísio Lins. Deputada Célia Jordão. No projeto 3672-2021. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Para emitir o parecer pela comissão de tributação, controle de arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais, deputado Luiz Paulo. Ainda é o mesmo projeto. O 3672. Sobre o esporte e o fundo estadual. Senhora presidente, eu voto conforme votou o deputado na comissão de tributação, presidente. Eu voto favorável no mérito ao projeto e evidentemente ao substitutivo que vai voltar em segunda. Pela comissão de orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle, deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo, os senhores que aprovam, permanece como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 3719. A consigna, por gentileza, consignar o voto contrário da bancada do novo. Aqui, mas tem um novo aqui que tá... O novo, a Célia... Presidente, queria pedir vossa excelência, você está lindíssima aí coordenando a gente hoje, presidindo. Eu tava conversando com o pessoal aqui do lado sobre mobilidade, acabei que eu preciso consignar meu voto, minha abstenção, nos projetos 605 e 633. Abstenção, por favor. E atenção aí aos assessores para consignar a abstenção da deputada Adriana Baltazar nos dois projetos. Projeto. E abstenção dos dois projetos também, o deputado Alexandre Freitas, dos dois projetos também. Anuncio projeto de lei número 3719 de 2021 de autoria dos deputados Coronel Salema, que altera a lei número 8057 de 19 de julho de 2018, que cria o Cadastro Estadual de Comércio e Registro Animal, SECRA, e depois... E dispõe sobre a recuperação... Perdão. E dispõe sobre a reprodução, criação, doação, permuta contra a venda de cães, gatos domésticos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareces das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade, de defesa e proteção dos animais favorável, de economia, indústria e comércio favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Rosane Félix, Valdeque Carneiro, Márcio Pacheco. Dependente do parecer das comissões de Constituição e Justiça, de defesa e proteção dos animais, de economia, indústria e comércio, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, o parecer é contrário a todas as emendas. Para emitir parecer pela defesa e proteção dos animais no Estado do Rio de Janeiro, deputado Pedro Ricardo, deputado Chico Machado, deputado Rosane Félix, deputado Rosane Félix, deputado Bebeto. Deputado Bebeto, para emitir parecer. Favorável, tia. Para emitir parecer pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Noel de Carvalho, deputado Valdeque Carneiro, deputado Dionísio Lins, deputado Acelia Jordão. Contrário, senhora. Contrário às emendas. Não é favorável. É contrário, senhora. Favorável, acompanhando o parecer da CCJ, presidente. Que foi contrário a todas as emendas. Contrário a todas as emendas. Deputado, para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, fiscalização financeira e controle, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Contrário, senhora. Mesmo projeto. Favorável, presidente. Contrário às emendas, a CCJ deu contrário a todas as emendas. O parecer da CCJ está contrário a todas as emendas. E de orçamento. Então, o orçamento acompanha o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em votação, as emendas com os pareceres contrários. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Prejudicados. Prejudicados. número 33, 2019. Doutor, deputado Márcio Canella, que altera a lei número 5.012, de 2 de abril de 2007, para criar o programa de acessibilidade à informática. Pai, na forma que menciona. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade. Deputado, relator, deputado Luiz Paulo. Pendente do parecer das Comissões de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Ciências e Tecnologia, de Orçamento, Finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Para emitir parecer pela Comissão de Ciências e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Deputado Rubens Bontempo. Deputada Dani Monteiro. Numérito favorável. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, fiscalização, controle financeira e controle, deputado Márcio Pacheco. Parecer é favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Para discutir, deputada Marta Rocha, para discutir. Rapidamente, senhora presidente, apenas elogiar a iniciativa do deputado Márcio Canella, que trata exatamente da questão dos laboratórios de informática e a importância desses equipamentos nas escolas. Acho que não dá para pensar no mundo atual sem pensar em interatividade. Da mesma forma, nós sabemos o quanto as nossas crianças e adolescentes da rede pública foram impactados na sua vida escolar, pela ausência da tecnologia, pela ausência da preparação desses adolescentes e dessas crianças para enfrentar um mundo mais tecnológico, que sem dúvida nenhuma vai permitir um melhor desenvolvimento das suas especificações futuras, olhando para o mundo, para sua capacidade de se preparar para o mercado de trabalho. Então, ter a inclusão digital, os laboratórios de informática, que vão permitir que esses alunos que, na sua vida privada, não tenham um ambiente adequado para desenvolver essas expertise, eu acho que é fundamental, porque isso auxilia não só o aprendizado, mas, sobretudo, tem um papel muito importante no estabelecimento de condições e chances para o futuro. Então, os nossos aplausos ao projeto do deputado Márcio Canella. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu oito emendas e retorno às comissões. Anuncio o projeto de lei nº 4.635, de 2021, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a responsabilidade de os condomínios residenciais e comerciais afixarem nas áreas comuns e de circulação de condomínios cartazes ou placas para divulgação nos canais oficiais de denúncia de violência e negligência contra criança e adolescente. Pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de assuntos da criança e adolescente e do idoso, de segurança pública e assuntos de polícia e de orçamento, finanças, fiscalização e controle. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Parecer de proporcionalidade, presidente. Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. O seu som não está saindo, deputada. Algum problema aí no seu PC? Está escondendo. Está sem áudio. Não está saindo aqui ainda, não tem som. A sua imagem está boa aqui para a gente, mas não tem som. Se puder gesticular o parecer, a gente anuncia aqui. O parecer favorável pela Comissão da Criança, Adolescente e Idoso, o parecer emitido pela deputada Rosane Félix. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Deputado... Delegado Carlos Augusto. Deputada Marta Rocha. Presidente Tia Ju, em meu nome pessoal, em nome dos integrantes da Comissão de Segurança Pública, o nosso parecer é favorável. Vossa Excelência é sempre muito sensível às questões que envolvem as crianças e os adolescentes. Quero lembrar aqui da sua atuação no mandato anterior em que Vossa Excelência, inclusive, discutiu a questão dos homicídios de adolescentes. Então, não poderia ser diferente o nosso entendimento parecer favorável ao seu projeto. Obrigada, deputada Marta Rocha e toda a comissão aí de Assuntos de Polícia. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado Márcio Canella. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Márcio Pacheco. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização e Controle. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. A deputada Marta Rocha para discutir. Presidente, eu não quero perder a oportunidade de falar sobre esse importante projeto. Ontem nós tivemos a oportunidade de discutir aqui o dia de luta pelo fim do feminicídio. E quando falamos dos dados do dossiê Muguer, que foi lançado na última segunda-feira, tivemos a oportunidade também de falar sobre a questão do estupro. Lembrando que segundo o dossiê Muguer, que a excelência estava no evento, boa parte dos casos de estupro avaliados pelo Instituto de Segurança Pública atinge a meninas até 13 anos. Eu quero trazer aqui um dado, que é o dado trazido pela Unicef, que diz que 75% dos crimes cometidos contra criança em pandemia corresponde à prática de um estupro. Então, o funcionamento parcial das escolas, a acentuação da pandemia, a violência contra criança e contra mulher. Então, isso acarreta que essas crianças fiquem submetidas exatamente àqueles que são responsáveis, àqueles que têm o dever legal de proteção. E se tudo isso não bastasse, 84% dos casos de estupro vulnerável, devulnerável, acontecem dentro de casa. Portanto, em muito boa hora, a vossa excelência apresenta esse projeto de lei, determinando a divulgação desse sistema que atende as vítimas de violência, e, em particular, na tentativa de que os espaços de convivência, os condomínios, as residências, possam fazer parte de uma grande rede de proteção à criança e adolescente. Então, eram essas as nossas considerações. Parabéns pelo projeto. Obrigada, deputada Marta Rocha. Só vou fazer um breve relato, não discutirei, pois está aqui na presidência. Bem lembrado que a vossa excelência trouxe sobre o dossiê mulher, onde a maioria dos estupros, ou, por que não dizer, metade dos estupros são crianças e adolescentes até 13 anos. E a gente precisa estar atenta, porque a Constituição diz que é dever de todos cuidar das crianças. E o projeto visa exatamente divulgar, é através da divulgação, quando a gente divulga, a gente dissemina informação, a gente chama a sociedade também e a todos para a responsabilidade desses crimes tão bárbaros quanto as nossas crianças e adolescentes. Tenho certeza que a deputada Rosane Félix teve problema aí no seu áudio, mas estaria explanando também a respeito, porque é grave a situação que se encontra às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Os casos são assustadores, os números nos assustam por demais, e a gente precisa realmente fazer essa divulgação, esse chamamento de todos para denunciar a violência e as negligências que envolvem todos os crimes contra criança e adolescente. Antes de anunciar o expediente, agradecer a todos os padres pela votação, a presidente, encerrada a discussão, não havendo o que querer discutir, a presidente de proposta recebeu 15 vendas e retorna às comissões. Pela ordem, a deputada Rosane Félix, eu vou abrir para ela primeiro do que vossas excelências, primeiro por ser mulher, menoria nessa casa, e aí tem prioridade por ser um número menor e por entender e conhecer vossas excelências, do cavaleirismo que vossas excelências têm. Vou abrir para a deputada Rosane Félix, que ela teve problema no som e ela quer se pronunciar. Deputada Rosane Félix. Deputada Rosane. Senhora presidente, Te ouço e te vejo. Me ouve? Ouço e vejo. Ah, ótimo, obrigada. Gostaria de cumprimentá-la, cumprimentar todos que estão assistindo nesse momento pela TV Alerte e também parabenizá-la pelo excelente projeto. Na verdade, senhora presidente, como a senhora bem disse, essa responsabilidade é de todos nós, né? Todos nós temos uma responsabilidade com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, por isso, é muito importante, sim, a gente se envolver, a sociedade, denunciar. Parabéns pelo belíssimo projeto. Deixa eu aproveitar, senhora presidente, aqui nesse momento, porque na semana passada, eu fiz uma denúncia aqui no plenário, encaminhei um ofício ao secretário de Educação sobre o absurdo que estava acontecendo no Colégio Estadual Brigadeiro Castrioto, em Niterói, onde uma professora estava dando quatro pontos para alunos que apresentassem o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Então, e hoje, nesse momento, o meu pela ordem é para informar que a direção do colégio divulgou uma nota de esclarecimento aos pais e responsáveis e eu quero ler, senhora presidente, essa nota agora na íntegra. A nota diz o seguinte, senhores responsáveis, vimos aqui prestar esclarecimento sobre a atribuição da pontuação extra pela comprovação da Carta e... Seu som fechou, deputada? Abri novamente o som. Pode continuar. Ok, ok. Obrigada. Estamos cientes sobre a importância da vacinação, entretanto, respeitamos o livre-arbítrio de cada cidadão. Sendo assim, esse ponto extra será substituído por outra atividade pedagógica, direcionada à disciplina, seguindo a portaria e as resoluções que regem o pedagógico conforme o prático habitual da nossa escola. Qualquer dúvida em relação ao comunicado, pedimos que entre em contato com a equipe diretiva do colégio. Estamos, estaremos sempre à disposição, atenciosamente, à equipe diretiva do CEDU. Então, gostaria de parabenizar a direção da escola. Parabéns. Realmente, isso, o que aconteceu foi um absurdo por parte da professora do colégio, da escola estadual lá em Niterói. E a gente torce aí para que isso não aconteça mais. Mas parabéns, porque nós fizemos a denúncia e a escola se posicionou de forma muito rápida. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada, deputada Rosane Félix. Antes de passar para o expediente final, pela ordem... Pela ordem, presidente. Deputado, o deputado... Para declaração de voto, presidente, te ajudo. Não, esqueci, não. Está aqui as declarações. Eu vou abrir aqui pela ordem. E logo em seguida a declaração, a primeira declaração é a de V. Exª, deputado Carlos Mink. O deputado Anderson Moraes. Boa tarde, presidente. Sim, embora eu escutei as palavras da senhora aqui dizendo que vocês são a minoria aqui dentro da casa, mas quero deixar registrado aqui que quando eu saio de casa, presidente, eu recebo orientação de três mulheres. Que bom, lá é a maioria. A minha esposa, lá em casa, elas são a maioria. Minha esposa, minha filha que se chama Joana e a pequena que nós temos se chama Margot. E elas mandam vir para cá para brigar por elas. E aqui estou. Presidente, é simples. Eu só quero registrar aqui o meu voto contrário ao PL 3120 barra 2020. Está bom? Registrar aí, chamar a atenção da assessoria para registrar o voto contrário do deputado Anderson no projeto 3120 barra 2020. Muito obrigado, presidente. Deputado Felipe Pobel. Pela ótima. Obrigado, presidente. Presidente. Presidente, pela... Presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, logo em seguida, deputado Rodrigo Amorim, não mais ninguém pela ordem, porque tem as declarações de voto. É só para registrar meu voto contrário também, presidente. No mesmo projeto, deputado Rodrigo Amorim também registra o voto contrário no projeto 3120-2020. Chamar a atenção aí da assessoria para fazer o registro. Deputado Felipe Pobel. Obrigado, presidente. Há muito tempo, presidente, eu venho cobrando da Secretaria da Polícia Militar respostas em relações ao dinheiro arrecadado pelo FUSPOM. FUSPOM é um dinheiro que é descontado do contra-cheque dos policiais militares. Vai para o fundo e responsável pela manutenção do HCPM, do HPM-NIT e da Policlínica de Campos. Eu recebo diversos relatos dos policiais da precariedade no atendimento dessas unidades de saúde que visa atender os policiais militares e seu dependente. Eu protocolei aqui um pedido de informação ao então secretário da Polícia Militar, pedindo informações sobre os milhões arrecadados, destino, contratos, e não obtive resposta. Eu não obtive resposta. É uma caixa de Pandora que eles têm medo de responder. E é uma falta de respeito à forma que eles tratam os policiais militares do Estado do Rio de Janeiro e seus dependentes. Trago aqui hoje mais uma notícia triste. Mais uma notícia triste que aconteceu no HCPM. A morte do cabo do policial militar Mello, lotado no 22º Batalhão. Os relatos e as denúncias que chegaram para mim são absurdas da falta de atendimento, da negligência e da forma que tratam não só a vida do policial militar, porque ele trata-se de um ser humano, de um chefe de família. Então, presidente, cabe salientar que muitos dependentes viajam quilômetros para buscar um atendimento. Eu vou novamente reiterar esse pedido de informações, porque trata-se de vidas e a vida é o bem mais importante que nós temos. Ainda mais tratando de guerreiros que vão às ruas salvar vidas de quem ele nem conhece. Vou reiterar esse pedido de informações e vamos tentar buscar informações sobre os relatos que nós estamos recebendo da precariedade no atendimento médico dos hospitais da Polícia Militar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Para declaração de voto, o deputado Carlos Mink no projeto 31-20-2020. Deputado Carlos Mink. Boa tarde, presidente Tia Ju. Me inscrevi já há bastante tempo para declarar esse voto. Era o primeiro projeto. Eu queria primeiro agradecer a vossa excelência, ao deputado Márcio Pacheco e a todos os deputados que deram pareceres, fizeram emendas, como a deputada Mônica Francisco, pela Comissão de Combate à Intolerância e ao Racismo. Bom, esse projeto que nós aprovamos, na verdade, é um cúmplice da Lei Federal 9.394 e do Decreto 11.0645, de 2008. Na época, inclusive, eu era ministro do Meio Ambiente. O ministro de Educação era Fernando Haddad. Fernando Haddad. Na verdade, o que diz o projeto de lei que a Assembleia acabou de aprovar e, com as emendas, vai autógrafo? Fala do ensino da história do Brasil e América Latina, incluindo a história da África, dos africanos, da cultura negra e da cultura indígena. Veja, nós estamos fazendo um cúmplice de uma lei federal. A lei federal já dizia que os estados deveriam fazer isso e não fazem. Então, agora, vamos ter uma lei estadual deixando claro que o modo operante dessa lei passa, obviamente, pelo Conselho Estadual de Educação e também ouvidas o Conselho correspondente à questão da discriminação religiosa. Bem, essas aulas, segundo a lei que nós aprovamos, elas também devem ser ofertadas por meio de aulas de campo, visitas aos museus, aos centros, aos locais, porque você não pode aprender isso só na escola. Eu digo mais, presidenta Tia Ju, você não combate a discriminação só com uma lei, só com uma punição, punindo o racismo e a intolerância religiosa. E falo para a vossa excelência, Tia Ju, que você é uma combatente contra a intolerância religiosa e pela liberdade religiosa. Nós sabemos que é muito difícil combater a intolerância e o racismo, também a LGBTfobia. São culturas que vêm do escravismo colonial. Então, você contrapõe uma cultura opressiva como o racismo estrutural, o machismo estrutural, você contrapõe com informação, educação, poesia, teatro, cinema, artigos, atividades variadas. Então, agora, o Rio de Janeiro vai ter o ensino da cultura afro e da cultura indígena. Por que não? Nós aprendemos, nossos alunos, estou concluindo já, tia Ju, nossos alunos aprendem na escola a revolução francesa, aprendem na escola a colonização americana e a independência dos Estados Unidos da América, tudo fundamental. E não conhecem a cultura africana, não conhecem a cultura indígena. Afinal, onde é que nós vivemos? Em Hollywood? Nós temos que conhecer as nossas origens. Por isso, tia Ju, vamos nos empenhar para o cumpra-se dessa lei. E achamos que isso faz parte do combate à discriminação das populações negras e ao massacre que as populações indígenas têm vivido hoje. O governo se nega a demarcar a terra dos indígenas e estimula o garimpo ilegal nas terras indígenas. Vamos defender os povos indígenas e a cultura negra. Obrigado, tia Ju. Obrigado, deputado Carlos Mink. Para a declaração de voto, deputado Luiz Paulo, no projeto 4812, 2021, V. Exª pediu a declaração de voto. Eu queria convidar aqui a deputada Marta Rocha para assumir aqui os trabalhos. Obrigada. 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 Fique à vontade. Pode ser aí embaixo ou no... Meu PL. É o PL 4812. 4812. O Brasil. Só faz tempo. Fique à vontade. Fique à vontade. Sra. Presidente, vou declarar voto sobre o PL 4812, de 21, que dispõe sobre a criação do programa de apoio ao trabalhador autônomo motorizado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, que sou autor junto com a deputada Lucinha e o subtenente Bernardo. O projeto veio à pauta, recebeu seis emendas e, após, teve parecer da CCJ, aprovado pelas outras comissões e pelo plenário, em forma de substitutivo que irá à sanção do governador. Primeiro, Sra. Presidente, eu queria agradecer aos deputados que deram parecer por duas vezes nas comissões de mérito e sob as emendas. Quero agradecer o substitutivo da CCJ, que foi muito bem elaborado, e afirmar que esse programa de apoio ao trabalhador autônomo motorizado, que nós intitulamos de PATRAN, ele visa, principalmente, aqueles que puderem, junto ao DETRAN, comprovar o uso particular do seu veículo no exercício de sua atividade profissional, em especial carros, motos, vans e combis. E, comprovando que usa o veículo para a sua atividade profissional, o DETRAN, através de canais de atendimento exclusivos, fará o atendimento a esses cidadãos que comprovarem que são trabalhadores autônomos motorizados e que usam o seu veículo na sua atividade profissional. E, após esse cadastramento, o próprio DETRAN, o Poder Executivo, poderá firmar convênio com instituições educacionais para ajudar na formação profissional dessas pessoas, de forma gratuita, para o exercício mais adequado de suas atividades. Além disso, queremos que a AGRIO, a Agenda Estadual de Fomento, possa viabilizar uma linha de crédito para a reforma, ou até mesmo aquisição de equipamentos de proteção individual, desses motoristas autônomos, prestadores de serviço à nossa sociedade. Porque a senhora é de convir que alguém que faz a entrega de alimentação via uma moto, precisa de indumentária especial, não somente o capacete. E, muitas vezes, precisam, para a sua atividade, de um pequeno capital para reformar o seu veículo. E a AGRIO pode ser utilizada por isso. E, principalmente, por último, deputada Lucinha, nós tivemos preocupação que o trabalhador autônomo motorizado, ele possa estar em dia com o fisco e, para tal, desejamos que o DETRAN possa parcelar em 24 meses os débitos referentes à IPVA, à multa e ao próprio licenciamento anual. Deputada Marta Rocha, esse projeto, ele visa as entregas domiciliares, mas visa também muitas motos que utilizam o serviço de levar as pessoas em casa, nas comunidades, e até mesmo o profissional habilitado que usa o seu veículo, desde que comprove. E o número, deputada Lucinha, de profissionais que estão nessa área pós-pandemia, é um número absolutamente relevante. São 60 mil profissionais no nosso Estado. Vou repetir, 60 mil profissionais no nosso Estado. Se o governador sancionar a presente lei, e, principalmente, implementá-la, ele vai auxiliar muito mais a economia do pequeno empreendedor, do cidadão que utiliza o seu veículo, que alguns bilhões que ele imagina que vai investir em áreas que não vai dar esse retorno com dinheiro oriundo do ágio ou da outorga da CEDAI. Então, eu queria aqui fazer a nossa declaração de voto e cumprimentar os autores do projeto, junto comigo, a Lucinha e o subtenente Bernardo, e, mais uma vez, agradecer aos senhores parlamentares terem aprovado o presente projeto de lei. Obrigado, senhora presidente. Próxima deputada para fazer a declaração de voto, deputada Dani Monteiro. Obrigada, presidenta, deputada Marta Rocha, sempre reafirmando que V. Exª fica muito bem nessa cadeira. Então, aqui para declarar no projeto de lei do deputado Luiz Paulo, nosso decano, o projeto 4812, que cria o programa de apoio ao trabalhador autônomo motorizado. Acho que é um projeto bastante meritório, que mereceu ser aprovado aqui na casa. Sei, pessoalmente, na minha trajetória de vida, o quanto que um projeto como esse beneficia aqueles que trabalham na autonomia motorizada. Sou filha de um homem que trabalhou 35 anos com uma Kombi, e, na verdade, não só uma. Ao longo dessa longa vida de trabalho, ele trocou algumas vezes, e o quanto que, por exemplo, o fomento da AG Rio seria muito interessante para essa vivência, não só do meu pai, mas de diversos outros motoristas autônomos. Acho que o projeto traz tanto a criação do programa, a perspectiva de capacitação e cursos para esses motoristas, bem como esse fomento vindo da AG Rio. Mas, no entanto, queria aqui chamar para um debate fraterno tanto o deputado autor Luiz Paulo, quanto os deputados e deputadas que aqui estão, para a gente refletir, a autonomia versus o trabalho precarizado. Porque hoje, quando falamos dos motoristas autônomos, muitas vezes não falamos de referências como o meu pai, que trabalhou na distribuição de hortifrutis, no fretamento, mas daqueles que trabalham por aplicativo. E essa é a reflexão que eu queria trazer, não com demérito ao projeto que votei favorável, eu votaria de novo, estou vindo aqui declarar esse voto favorável. Mas trazer aqui também uma reflexão para todos os deputados de que tipo de política pública nós precisamos fazer para uma fatia desses motoristas autônomos, que, ao meu ver, na minha humilde opinião socialista, não são trabalhadores autônomos, mas precarizados em sua função. Aqueles que trabalham nas grandes plataformas de APPs, hoje, mundialmente, tem sido um debate sobre a garantia, o vínculo de trabalho e a garantia dos direitos trabalhistas desses motoristas. Tem um dado, senhora presidenta, da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, que um motorista que trabalha de 9 a 12 horas por dia ganha menos de um salário mínimo ao final do mês. Então, o que chamo aqui para refletir é se esses trabalhadores, a gente, de fato, pode chamar de autônomos ou se eles são, na verdade, precarizados na sua função e no seu ofício. E hoje, aqui, não só no mundo, como já citei, mas no Brasil, há diversas mobilizações de entregadores de aplicativo. O BREC dos APPs é algo que começou no estado de São Paulo e logo ganhou o Brasil todo. E, frequentemente, há mobilizações desses trabalhadores que tentam visibilizar as péssimas condições de trabalho, a ausência de vínculo, mas não num caráter de autonomia, mas sim num caráter de precarização. Então, deixo aqui uma reflexão de para onde tem que avançar a política pública para esses que trabalham numa jornada que são de mais de oito horas diárias, de nove a doze horas, e, ao final do mês, conseguem menos de um salário mínimo. Será que esses trabalhadores ainda têm que pagar pelos seus equipamentos de proteção individual? Não deveriam ser dados diretamente pelas empresas? Eu tenho, inclusive, um projeto de lei tramitando aqui na casa que trata da matéria e que reflete sobre o tema. Embora a legislação trabalhista seja matéria nacional, eu acredito que aqui no Estado a gente também pode avançar na garantia e no reconhecimento desses trabalhadores como com vínculos com os APPs. Antes de encerrar a ordem do dia, a deputada Lucinha. Brevemente, deputada Marta Rocha, é um prazer muito grande vê-la conduzindo como presidenta dos trabalhos aqui na nossa casa. Esse projeto que foi apresentado e foi aprovado por essa casa, de autoria, deputado Luiz Paulo, de meu autorista, tenente Bernardo, tem uma abrangência muito grande. Com essa questão das políticas de trabalhar por conta própria, elas utilizam seus próprios veículos. Então, nada mais justo do que o poder executivo, de que o Estado disponibilizar canais de atendimento exclusivo, não só em meios físicos, como digital, para atendimento dos cidadãos abrangidos por essa lei. E também fiquei muito feliz de ver que no artigo 2º, para efeito exposto de prender a lei, serão considerados trabalhadores automotorizados, todos aqueles que comprovaram fazer o uso do veículo particular, carro, moto, van, combi, para exercício da sua atividade profissional. Porque dá uma abrangência muito grande. Nós temos marceneiros, eletricistas, pessoas que trabalham com certo de fogão, de fogão, de geladeira, instalação de câmera de vídeo, e todos eles só usam o seu próprio carro. Então, esse projeto dá uma abrangência muito grande. E, ao mesmo tempo, da Marta Rocha, eu fico feliz, porque na questão, quando fala do transporte alternativo, que as pessoas tentam vincular em relação à questão da milícia, no caso aqui, quando foi feita a licitação, a qual eu tive a oportunidade de solicitar na época, lá atrás, deputada Marta Rocha, que, quando fosse feita a licitação, fosse por profissional autônomo. Nada de cooperativa. E foi isso que aconteceu. Foi uma luta minha. Enfrentei muitas barreiras, muitas dificuldades. Imagina o quanto, né, deputada Marta Rocha? Lutar para que a autonomia fosse... Posso imaginar. Posso imaginar. Tira, falei, tira a cooperativa, bota o profissional autônomo para poder participar da licitação, para poder trabalhar no transporte alternativo. E, através desse artigo, eles terão esse direito. Porque todos que são licenciados, não digo aqueles que não são, mas que são licenciados pelo SPDL, foram aqueles que participaram da licitação há seis anos atrás. E como pessoa física, como autônomo. Então, isso nos dá a garantia também de ter a oportunidade de ajudá-los num momento de tanta dificuldade. Dizer para o deputado Luiz Paulo, que é o nosso decano, que é uma alegria estar com ele aqui nesse plenário, a gente sempre se encontrando, Vossa Excelência também, e aprovarmos um projeto como esse, que tem uma abrangência tão grande, que, inclusive, alcança também os trabalhadores que estão ali batalhando para levar o sustento para a sua casa, o transporte alternativo, como milhares que eu conheço de pessoas que trabalham por conta própria e que sabem da dificuldade que é de pagar o fisco, pagar os impostos ao governo. E, às vezes, o governo não investe nada na vida do cidadão. Na área da saúde não tem, na área da educação não tem, mas lá de cobrar, estão ali para cobrar do cidadão comum. Muito obrigada, deputada Marta Rocha. Agradecendo a deputada Lucinha, encerra-se a ordem do dia, inicia-se o expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Então, vamos inverter aqui a ordem. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Egelmar Coelho. Vossa Excelência conta com dez minutos para a sua manifestação. Muito bem. Nobre deputada Marta Rocha, que preside os trabalhos de o expediente final do dia de hoje. É um prazer enorme estar aqui na tribuna sendo recepcionada pela vossa presidência. Obrigada. Senhoras deputadas, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alegre, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. O assunto que eu quero abordar hoje é sobre transportes. Gostaria até de ter um pouco da atenção da nobre deputada Lucinha, porque eu quero falar da supervia. O governador do estado do Rio de Janeiro anda dizendo que tem 1,7 bilhões de reais. Eu vou repetir isso, deputado Elemar Coelho. Eu vou dizer que o nosso presidente André Siliano, ele deveria favoravelmente a nossa CPI, está certo? Para poder averiguar todas as irregularidades da supervia. Nós só estamos aguardando publicar para que o senhor possa fazer parte pela sua bancada e fazer a composição de todos os membros, está bom? Vou providenciar junto à liderança do meu partido, a nobre deputada Renata Souza, exatamente para fazer a indicação do meu nome que eu gostaria realmente presenciar, de participar, até porque eu sempre me dediquei ao estudo da política pública de transportes quando fui vereador do estado do município do Rio de Janeiro e agora como deputado exatamente do estado do Rio de Janeiro. Sempre afirmei que a administração da política pública de transportes é de responsabilidade do poder público e que passam às vezes esses serviços a serem realizados por terceiros através de uma concessão que é dada pelo poder executivo. Mas a responsabilidade é do poder público. que o poder público ao fazer a concessão, essa concessão ela se realiza por conta de um contrato que é assinado entre quem concede e quem recebe a concessão, então cabe ao poder público exatamente defender no documento que ele assina exatamente aquilo que é do interesse dos usuários de transportes no estado do Rio de Janeiro. Então eu acho que parece que o governador atual do estado do Rio de Janeiro ele não não conhece não conhece um pouco e hoje inclusive lá no meu gabinete recebi a visita de uma jovem que pertence ao observatório dos trens trazendo exatamente para uma conversa com a gente a apresentação de algumas sugestões que esse observatório tem a fazer. Era uma jovem muito preparada, está por dentro do assunto nome dela é Rafaela entendeu e que motiva um pouco porque a gente começa a ouvir o lado do usuário então veja bem o governador diz que tem 1,7 bilhões de reais para ser gasto dinheiro este da venda criminosa da CEDAI inclusive que contou com o contrário essa venda o tempo todo nós fomos contrário então ele disse que tem o dinheiro 1,7 bilhões do dinheiro da CEDAI exatamente para ser utilizado na expansão do metrô Pavuna para Nova Iguaçu primeiro eu quero dizer que nós sempre defendemos o aumento da malha rodoviária rodoviária aquaviária no estado do Rio de Janeiro foi para garantir facilitar a mobilização facilitar o acesso das pessoas da melhor forma possível inclusive tanto para facilitar a vida profissional ida e vinda que é garantida pela constituição federal então isso daí nós somos favoráveis ninguém tem dúvida quer dizer queremos realmente que haja o aumento da malha ferroviária no estado do Rio de Janeiro agora você não pode de forma alguma ser leviano ao apresentar uma proposta desse tipo quando você apresenta uma proposta desse tipo você tem ela apresentar mas elas estando embasada em estudos técnicos viabilidade técnica viabilidade econômica e viabilidade social também esses estudos são indispensáveis na apresentação de um projeto projeto esse que tem como objetivo atender necessidades da população então por exemplo o observatório dos três traz a seguinte sugestão também é favorável a expansão né do metrô Pavuna para Nova Iguaçu mas diz por que que não utiliza este dinheiro na no no aperfeiçoamento do sistema de transporte principalmente da supervia que a própria a principal forma de transporte para a população da Baixada é isso daí apresenta também uma sugestão em relação por exemplo o reajuste tarifário cujo índice a ser utilizado que atualmente é IGPM isso se for aplicado vai custar o preço da passagem quase oito reais oito reais então por que que não se faz isso tomando adotando o índice IPCA que aí a coisa é bem menor a questão da remuneração do número baseado de passageiros por que que não se faz isso exatamente em cima do custo da operação então ou seja são várias sugestões que são apresentadas que devem ser levadas em consideração por hoje até hoje não foi feito por exemplo a licitação da bilhetaixa eletrônica e numa pendenga jurídica que aconteceu o ano passado o estado perdeu e teve que entregar exatamente para concessionária 31,7 milhões de reais quer dizer isso é um verdadeiro absurdo ninguém pode entender este tipo de política que aliás eu sempre falei se existe uma política pública colocada em prática que o estado parece que nem nem sabe se existe política de transporte e quem comanda essa política quem sempre comandou e parece que vai continuar comandando exatamente o empresariado empresariado este que só tem compromisso único com o lucro e nada mais e nada mais aliás que tem sido desastre total esta política pública no estado do Rio de Janeiro isso daí você não encontra aquele sonho do usuário dos transportes de ter um transporte que seja acessível um transporte que seja seguro um transporte que seja confortável um que seja pontual isso daí para que para o cidadão e a cidadão fluminense é puro sonho puro sonho porque o que apresenta o que é entregue para ele como política pública é um tormento é pesadelo de maneira que nós temos que mudar isto nós temos inclusive com a participação a nobre deputada Lucinha tem se empenhado nisso daí parece que o nobre deputado também só concluindo Valdeque Carneiro inclusive já se dispôs a fazer uma audiência pública conjunta comissão de transportes com a comissão da da região metropolitana exatamente para discutir e ouvindo inclusive o usuário o usuário tem que ser ouvido na elaboração daquilo que esta casa poderá propor para mudança do rumo da política pública de transporte no estado do Rio de Janeiro portanto nobre deputada Marta Rocha eram essas considerações que eu gostaria de fazer no dia de hoje muito obrigado agradecendo ao deputado Eguimar Coelho o próximo agradão inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo senhora senhora deputada Marta Rocha senhoras deputadas senhores deputados eu tive oportunidade deputada Lucinha no expediente inicial de fazer aqui uma análise crítica de que um dos grandes males da saúde pública do estado do Rio de Janeiro estão suportados por uma política alimentar de baixíssima qualidade baseada nos alimentos multiprocessados e me referia a nossa nossa discussão de ontem e registrei aqui que o jornal o globo de hoje fez uma matéria bastante grande dos grandes dos graves prejuízos que a população infantil juvenil está tendo exatamente porque a política alimentar do Brasil e do estado do Rio de Janeiro só se baseia em multiprocessados mas e aqui uma alusão que uma criança ao nascer ela deveria pelo menos por seis meses se alimentar de leite materno vossa excelência já foi mãe faz pouco tempo e sabe disso dois filhos que eu os conheço mas hoje o desmame é muito mais cedo então você começa já substituindo o leite materno pelo leite de vaca que não tem a mesma função alimentar que o leite materno em seguida essa criança começa a comer as papinhas de vidro que tem no supermercado aí começam a surgir os primeiros dentes de leite e lá por um ano um ano dois meses começam a andar e aí começam a sair com os pais também para ir ao supermercado aí começam a vir os biscoitos de toda espécie e essa cultura domina as crianças até quase a adolescência e aí vem uma adolescência com altíssimo grau de obesidade essas crianças por serem obesas começam não a praticar exercícios se tornam pré-diabéticas e daí o caminho é triste não vou aqui repetir então eu volto a insistir com um tema que vossa excelência também está cuidando de ser fundamental importância de ser de fundamental importância você ter uma alimentação saudável de outro lado em outra vertente deputado Helio Marco o grave problema é a desnutrição também porque tem aqueles que infelizmente e isso é uma imensa maioria vivem de famílias que não tem renda e não tendo renda não tem como comprar alimento come o que aparecer então de um lado tem essa obesidade derivada de uma alimentação muito ruim de multiprocessados um lobby imenso das grandes das grandes indústrias produtoras e de outro lado a miséria e a fome produzindo a subnutrição você veja a importância desse tema aí associado a isso vem a questão da vacinação deputado e quando estou falando de vacinação não estou falando especificamente em relação ao covid não a vacinação de uma maneira geral que foi abandonada nesse período pandêmico desde a poliomielite passando por sarampo cachumba coqueluche difiteria febre amarela então esse mar de vacinas que nos tem mantido vivo está tudo em baixa e mesmo a covid que infelizmente nos levou mais de 600 mil brasileiros poderia ter sido um impacto menor se essa vacinação fosse antecipada pelo menos uns 30 dias era possível se não tivesse havido e a senhora assistiu aqui em plenário diversas vezes essa luta de caráter estúpido negacionista ideológico de achar que kit de cloroquina ia curar alguém que adquirisse a covid ou ia prevenir alguma coisa um presidente da república que afirmou que se ele tivesse covid seria uma gripezinha gripezinha que nos levou 600 mil brasileiros e estou trazendo esse tema porque hoje se encerra esta CPI lá no Senado Federal estava se lendo ou ia se ler porque eu não estou acompanhando estou aqui o relatório final o relatório final e no bojo de toda essa questão para a tristeza de todos ainda vem à tona mais uma vez a corrupção na saúde na compra e venda de vacinas eu não consigo esquecer aquele cidadão lá na CPI dizendo que a propina seria um dólar por vacina é absolutamente inacreditável esta mesma corrupção que levou e a senhora foi minha parceira nessa proposta a caçação de um mandato do governador eleito o primeiro governador caçado no Brasil em que o deputado Valdeck inclusive foi relator no tribunal especial misto que a senhora teve presente diversas vezes e essa corrupção também se instalou no governo federal e mais grave veio à tona aquilo que a gente já tinha debatido aqui em 2020 eu em especial quando na CCJ nós votamos pelo arquivamento pela inconstitucionalidade de um projeto de lei que queria nada mais nada menos que os médicos do estado do Rio de Janeiro receitassem o kit de covid a gente botou esse projeto a arquivo e na rede fui duramente atacado por militantes bolsonaristas até ameaçados que se me encontrasse na rua algo poderia acontecer estou esperando acontecer até hoje mas o clima que nós vivemos e naquele momento eu fiz aqui uma acusação quanto a prevent que matava os idosos lá em São Paulo porque negligenciava o tratamento e receitava a crítica covid foi até dito na internet que eles iam na justiça por acusações falsas está aí a acusação falsas estão todos indiciados eu jamais vi na vida porque nem é a famosa triste e dolorosa escolha de Sofia é você preventivamente dizer que aqueles idosos vão morrer porque não vão ser tratados não vão ser oxigenados vão tomar cloroquina só para engleger até ser mais um óbito registrado por covid e exatamente a CPI lá do senado botou luz nisso tudo claro que uma CPI indicia se vão ser condenados ou não vai depender da denúncia do ministério público futuramente da aceitação da denúncia pela instância judicial e aí o julgamento mas o importante é que isso ficou muito claro e mesmo assim senhoras e senhores deputados ainda tem gente que nega essa realidade que nega o efeito da vacina o efeito do uso das máscaras o efeito do distanciamento aí eu queria fazer um alerta para encerrar senhora presidente que a pandemia não acabou deputada Lucinha a pandemia não acabou mas estamos ainda num patamar de 300 mortes por dia no Brasil é um patamar significativo ainda está em descenso está um descenso forte está os gráficos demonstram isso mas podemos ser surpreendidos com uma variante da delta que é a última variante então ainda que se ter cuidado eu temo as antecipações das medidas de liberação de máscara e de distanciamento eu acho que aguardar mais 30 60 dias seria muito mais ponderado do que fazê-lo de uma forma no meu entendimento e não sou infectologista nem quero ser eu sou deputado minha formação na engenharia mas eu acho que o tempo sempre foi bom conselhê-lo aguardar um pouquinho mais seria sempre no mínimo prudente prudente eu da minha parte continuarei a usar a máscara não só para a minha segurança mas para a segurança de terceiros que tiverem ao meu redor e olha que eu já tomei a terceira dose e estou falando para a senhora deputada Lucinha porque a senhora tomou duas doses e teve duas vezes covid duas vezes para mostrar que não há segurança completa tudo isso funciona estatisticamente em grandes números por isso queria chamar atenção sobre esse tema e encerrar aqui a minha fala obrigado senhora presidente agradecendo ao deputado Luz Paulo próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafini boa tarde senhora presidente boa tarde a todos e todos que nos acompanham hoje eu venho à tribuna externar a minha grande preocupação com o anúncio feito pelo secretário de educação do estado do rio de janeiro que a partir de segunda feira todas as escolas do estado do rio de janeiro vão ter que voltar a funcionar com 100% dos estudantes em sala de aula inclusive circulam nos grupos de whatsapp da secretaria informes dados por diversas diretorias regionais informando inclusive que o ensino remoto vai ser suspenso primeiro lugar eu quero externar o meu estranhamento porque na mesma semana em que o secretário de educação anuncia que vai conceder aos profissionais de educação mais uma parcela do auxílio tecnológico para aperfeiçoar as condições dos profissionais de educação de ofertar o ensino remoto começam a circular informes que o ensino remoto vai ser suspenso ao que parece mais uma vez a secretaria de educação está sendo enquadrada politicamente pelo governo que está vendo algum timing político de reabertura das escolas que está em dissonância com a realidade das políticas educacionais e está em dissonância com a realidade das políticas sanitárias do estado do Rio de Janeiro primeiro lugar eu quero dizer o seguinte a educação no Brasil e no estado do Rio de Janeiro enfrenta a maior crise da sua história não tem saída fácil sem dúvida nenhuma a retomada das atividades presenciais tem sido fundamentais para diminuir o impacto dessa crise mas a retomada dessas atividades presenciais ela tem que ser o tempo inteiro mediada tanto pelas condições sanitárias quanto pelas novas circunstâncias que a educação passou a enfrentar sobre as condições sanitárias é importante destacar enfim estamos melhorando as condições no Brasil com o avanço da vacinação derrotando o negacionismo derrotando aqueles e aquelas que tentaram impedir que o Brasil tivesse acesso à vacina o mais rápido possível mas ainda não chegamos a um patamar suficiente somente hoje no Brasil se está batendo a marca de 50% da população completamente imunizada no estado do Rio de Janeiro também somente agora estamos nos aproximando dessa marca são poucos os municípios do estado que já tem mais da metade da população completamente imunizada com as duas doses da vacina ou com a dose única na vacina de dose única e a situação do estado do Rio de Janeiro continua sendo uma situação pior do que a da média do Brasil como foi a pandemia inteira eu quero trazer para cá um número na última semana a média diária de morte por milhão de pessoas no Brasil foi de 1,64 mortes por milhão de habitantes por dia no estado do Rio de Janeiro a média foi de 4 mortes por milhão de habitantes nós temos uma média de morte um índice médio de morte diário que é mais que o dobro do índice médio diário da morte do Brasil boa parte das mortes nos últimos meses se concentram no estado do Rio de Janeiro durante algumas semanas 25% das mortes no Brasil estão no nosso estado esse é o nosso quadro sanitário estamos melhorando estamos mas continuamos em uma situação pior que a do Brasil em segundo lugar é importante destacar também que a pandemia trouxe novos arranjos para as famílias para as vidas dos estudantes muitas famílias estão passando fome muitas famílias ficaram com seus provedores desempregados os estudantes de ensino médio principalmente tiveram que ir trabalhar conseguir fontes de renda conseguir sustento hoje basta pisar no chão de qualquer escola de ensino médio da rede estadual no Rio de Janeiro conversar com qualquer professor que vai ouvir a posição de que muitos alunos tem dito que não podem voltar nesse momento para o ensino presencial porque se voltar a família não vai ter mais o que comer porque esse aluno tem ajudado a pôr o sustento na mesa então o ensino remoto ele é limitado ele excluiu uma parcela enorme dos estudantes por isso o retorno presencial era tão importante por isso a gente lutou tanto para que os profissionais de educação pudessem ser vacinados por isso eu como presidente da comissão de educação com a nossa equipe técnica a gente visitou mais de 100 escolas fez um relatório mostrando para a secretaria de educação uma série de problemas que a nossa rede segue enfrentando 25% das salas de aula das escolas que visitamos ou não tem janela ou tem janelas que não abrem mais de metade das escolas mais de na verdade mais de 60% das escolas continuavam com o mesmo número de faxineiros diante da pandemia sabe o que isso significa deputado Valdeque Carneiro que essas escolas não tem funcionários suficientes para na mudança de turno fazer a higienização das mesas o secretário e o governador publicaram decretos para que volte 100% como é que vai sair um aluno vai entrar outro para usar a mesma carteira sem sequer passar um pano com álcool num cenário onde a pandemia ainda está sob descontrole faz dois meses que eu entreguei pessoalmente esse relatório ao secretário até hoje não foi resolvido esse problema dos faxineiros nas escolas assim como também não foi resolvido o problema dos porteiros fundamental para a feria e a temperatura como é que uma escola com 2.500 com 3.000 estudantes com um porteiro vai ter controle de fluxo para ver se está entrando alguém com febre quando os alunos terminarem de entrar vai estar na hora da saída é fundamental enfrentar esses problemas e mais a gente apontou a ausência completa de política de testagem na rede estadual se alguém tem sintoma a rede estadual não tem uma política de testagem o profissional ou estudante tem que ir para a unidade básica de saúde a rede estadual não tem controle sobre isso não há uma política de vigilância própria da rede e não há articulação da rede com os municípios para fazer uma vigilância cruzada então se há contágio numa unidade escolar não há mecanismo de se prever um surto ora então você defende que as escolas não reabram evidente que não os profissionais de educação já estão vacinados uma parcela dos adolescentes já estão vacinados já há um melhor controle sobre a pandemia mas não dá para fingir que a pandemia acabou fazer isso é um erro é um erro grave que pode nos trazer problemas imediatos no controle das curvas de contágio e mais que isso obrigar o retorno presencial sob ameaça de que vai interromper o ensino remoto pode agravar a evasão escolar pode fazer com que a parcela de estudantes que por questões econômicas por questões sociais estão tendo que buscar renda tiveram que se mudar para casas de avós de tios de parentes para ter o que comer a retomada da aula presencial excluindo a possibilidade de ensino remoto ela pode significar o aumento da evasão escolar e isso vai ser trágico para os nossos alunos e eu quero destacar tem uma legislação em vigor a lei 8.991 que assegura a opção pelo trabalho remoto pelo ensino remoto na rede estadual e na rede privada do sistema estadual de ensino essa legislação ela prevê que o ensino remoto tem que ser garantido enquanto não houver disponibilidade de vacinação ainda não há disponibilidade de vacinação para todos os adolescentes não há tirar do adolescente que não foi vacinado o direito de continuar no trabalho remoto é muito grave é muito grave porque a educação é um direito é um direito que tem que ser garantido mas que não pode ser imposto numa situação de crise sanitária como essa se cortando o ensino remoto e aí eu quero destacar também que há uma legislação em vigor uma lei de minha autoria que garante aos profissionais com comorbidades o direito de fazer o trabalho remoto a gente já sabe que cardiopatias graves problemas pulmonares e outros problemas de saúde mesmo com as duas doses de vacina significam risco de vida para as pessoas que contraírem covid é muito importante que essas pessoas voltem a trabalhar presencialmente só quando a pandemia estiver sob controle para que a gente não tenha de novo uma elevação no número de mortes e aí o que se diz na rede é que essas pessoas não vão poder fazer trabalho remoto vão ter que entrar em licença médica o que contraria a lei e a gente não vai aceitar a gente não vai aceitar nem que se contraria o direito do estudante de permanecer no ensino remoto e nem vai aceitar que se contraria o direito do profissional com comorbidades graves de só retomar as atividades quando a pandemia estiver sob controle se necessário for vamos acionar a justiça mas como o anúncio foi feito somente para a semana que vem a gente vem trazer a público essa reflexão vamos entrar em contato com a secretaria de educação com o governo do estado para que reveja essa posição nós defendemos nós defendemos sim que haja nesse momento educação presencial quero deixar isso aqui muito claro muito nítido nós defendemos sim que as escolas possam ampliar progressivamente a sua capacidade de receber mais e mais alunos porque o ensino presencial é fundamental e é insubstituível mas de forma abrupta interromper o ensino remoto e sem preparação das escolas impor o retorno de 100% dos alunos é brincar com a vida das pessoas porque muitas escolas não tem condições e vão estar vulneráveis a novos surtos eu quero dizer as experiências internacionais estão mostrando que sem alcançar 70 80% de vacinação da população não se pode considerar a pandemia sob controle e você voltar com todos os alunos a uma sala de aula significa não garantir sequer o distanciamento eu vou concluir dizendo hoje eu visitei a escola Mendes de Moraes uma escola na Ilha do Governador com 2.600 estudantes não há naquela escola deputada Marta Rocha uma sala de aula sequer que tenha menos de 40 alunos matriculados e não há também naquela escola uma sala de aula sequer que tenha condições de ventilação adequadas todas as salas de aula tem basculhante porque todas as salas de aula foram sendo refrigeradas e foram adotando como janela o basculhante não há condições de ter uma sala de aulas daquela 45 alunos sem ter sequer meio metro de afastamento um do outro no atual estágio da pandemia há que se buscar uma posição mediada e aí eu finalizo destacando o governo pode por exemplo abrir turmas extras nas escolas pelo menos uma turma mesmo nas grandes escolas de ensino remoto para os alunos que optarem permanecer no ensino remoto dessa forma ele reduz a modulação de cada sala de aula para 70 60% com isso ele garante um retorno com a escola menos saturada mas garantindo o direito à educação e garantindo o direito a protocolos sanitários que preservem a vida para os estudantes e para os profissionais de educação chega de improviso com a vida da população chega de improviso com as políticas educacionais educação é direito e nesse momento garantir a retomada das atividades presenciais e garantir também a continuidade das atividades remotas é fundamental para que esse direito seja concretizado seja garantido para a nossa população agradecendo ao deputado Flávio Serafini próximo morador inscrito é o deputado Renato Zaca a quem eu quero saudar de modo muito especial pela sua iniciativa ao projeto de lei de enfrentamento ao assédio sexual nas instituições policiais Bem, presidenta boa tarde boa tarde a todos queria agradecer a senhora pelas palavras do projeto hoje um projeto muito importante que a gente tem que debater aqui nessa casa principalmente do assédio as mulheres mas hoje eu venho aqui fazer me fazer presente nessa tribuna aqui senhora presidente porque quem comanda comanda os seus quem comanda cuida não é na base do chicote que vai ter o respeito de uma tropa que vai ter o respeito da outra pessoa o que que está acontecendo hoje os bombeiros militares do estado do Rio de Janeiro estão sendo transferidos estão sendo transferidos para o interior do estado simplesmente porque colocaram suas mídias sociais para melhorar melhorar a corporação e melhorar o seu trabalho melhorar o conforto do seu trabalho dentro do GEMAR como se hoje o GEMAR tivesse vários bombeiros o efetivo fosse grande para poder transferir esses nobres bombeiros que hoje trabalham pela corporação e nisso senhora presidente o que que está acontecendo hoje deputado do Valdeque lembram a manifestação que teve aqui na porta uma manifestação pacífica uma manifestação ordeira o que que acontece hoje com o secretário do bombeiro coronel Leandro colocando a corrigidoria tiraram foto pegaram todos eles e estão colocando para ir depor lá aí pegam os caras botam para depor botam a corrigidoria em cima para que? para daqui a pouco botar na rua e o que que isso acarreta? que essa casa aqui aprovou que eu fui contra ao bombeiro temporário o bombeiro temporário o que que isso quer dizer? que vai ser cabide de emprego ao qual o governo do estado tá autorizou isso por quê? hoje aqui nós temos um prédio de 30 andares está pegando fogo no 28º está faltando dois anos para o cara ir embora o cara vai subir vai lá em cima para poder defender alguém para poder apagar um incêndio sabendo que daqui a dois anos ele vai embora isso não existe então é jogada política numa instituição numa corporação que é respeitada no estado do Rio de Janeiro mas não está sendo respeitada pelo próprio secretário não está sendo respeitada pelo próprio secretário comandante hoje geral Leandro que entrou no corpo de bombeiro em 1998 1998 ele entra em 2007 ele se ausenta do corpo do bombeiro volta 10 anos depois para ser promovido e ser secretário aí ou seja o cara tem 24 anos de bombeiro tá hoje ele é secretário quer falar de imprevidência e aí isso aqui é bom nessa casa aqui presidente que a gente tem que botar o deputado Valdeck muito importante porque porque se a gente for falar de previdência ele tem 24 anos de bombeiro se amanhã o governador Cláudio Castro chegar e falar ó nós vamos mudar o secretário o que vai fazer com o secretário Leandro ele não pode voltar para a corporação e aí ele com 24 anos de bombeiro ele faz o que vai se reformar ele vai para casa vai ter que arrumar um emprego aonde não estudou para isso estudou para ser comandante mas nunca foi comandante nunca comandou nada nunca apagou fogo aí agora volta na instituição trata os outros mal não recebe ninguém acha que é o dono dono essa é a verdade se acha dono de uma instituição do corpo de bombeiro ao qual ele vai mandar os outros embora vai excluir vai incluir ah eu quero colocar nós vamos fazer bombeiro temporário ridículo quer ajudar quer ajudar ajuda os médicos a qual ele entrou na época os médicos hoje ainda estão tenentes tem médico hoje que ainda é capitão e ele já é tenente coronel tenente coronel full ainda por cima e o cara aqui é médico estudou né batalhou ainda continua como capitão isso desmotiva muito a tropa assim como desmotiva os coronéis que estão na ativa que vê um cara que tem 24 anos 25 anos e está comandando eles então militarismo zero zero política e a política não pode entrar numa instituição militar isso eu canso de falar aqui no estado não pode entrar e o que acontece o que é o zero e vezero aqui principalmente isso também serve para a PM isso também serve para a polícia militar do estado do Rio de Janeiro então ele quer ele quer comandar ele quer cuidar ele tinha que cuidar da bombeira hoje que se jogou do vão central hoje uma bombeira se eu não me engano ela é capitã eu não quem me conhece sabe que eu não não gosto de vir aqui para fazer pirotecnia para ficar falando usando morte de alguém mas foi lá no vão central se jogou se matou vai lá cuidar da tropa por isso que eu falo quem comanda cuida dos seus comanda os seus defende os seus não é querer falar agora fazer live fazer vídeo falar ah eu estou vendo a previdência eu estou ajudando eu vou fazer como se agora fosse o melhor do mundo agora é o melhor do mundo agora faz tudo mas quando os caras lá colocam uma denúncia vai lá posta uma denúncia para melhoria de serviço é transferido para o interior do estado e é assim que usa a deputada Marta Rocha hoje a senhora como presidente como a senhora falou do assédio que é muito importante porque acontece o assédio a mulher não cede é transferida ela vai trabalhar no interior desse aí mora no Rio de Janeiro vai trabalhar pensa num lugar longe ela vai para lá então isso que eu tenho que deixar bem claro nessa casa se a gente for ficar falando aqui sobre os bombeiros temporários que eu acho isso um absurdo e essa casa aqui nós colocamos um projeto que era o 3154 qual era o projeto? o projeto era para que os bombeiros regressassem para a instituição aí o que aconteceu o governador vetou que eu não sei o que ele falou lá para o governador o governador vetou nós derrubamos o veto aqui nessa casa e ele sentou em cima porque ele está confundindo esses bombeiros com as camisas vermelhas lá da época do Cabral que invadiram o corpo de bombeiro que quebraram tudo depredaram não são os mesmos não são os mesmos bombeiros não são as mesmas pessoas é diferente só que ele cismou que é o que eu mando é o que eu faço e é o que eu quero e isso não pode ser numa instituição de novo que é respeitada não vou me cansar de repetir aqui nessa casa uma instituição que é respeitada valorizada mas ela só não é valorizada pelo seu próprio secretário e isso o governador está deixando a desejar porque eu quero mandar um recado para o governador que ele preste atenção nós aí agora vou falar nós secretários de agentes de segurança para não esboelarem tanto a polícia militar quanto a polícia civil quanto o bombeiro isso daqui eu deixo bem claro não estou falando da polícia civil não estou falando da polícia militar hoje eu estou falando do corpo de bombeiro do coronel Leandro que hoje com 24 anos de bombeiro hoje é comandante geral não vou me cansar de repetir hoje é comandante geral tá se amanhã o governador o mandar embora ele vai embora com 10 anos a menos para casar e aí é que a gente vai falar de previdência aí querem tirar triênio do policial querem tirar licença prêmio do policial dos agentes de segurança vamos colocar assim se for tirar isso que é o único benefício que eles têm qual é a lógica de se fazer prova hoje para a segurança pública todos eles bombeiro policial militar policial civil qual é o atrativo que hoje uma pessoa vai ter para fazer prova para uma instituição dessa não vai ter não vai ter bombeiro não vai querer o policial não vai querer arriscar a vida ah porque teu triênio acabou licença prêmio acabou ah você vai ser promovido por tempo acabou então gente quando é para atrasar querem comparar com a constituição federal querem comparar com o R200 querem comparar com a constituição estadual ah porque vocês tem uma lei específica tem o estatuto e isso tudo vai empurrando a polícia ladeira abaixo vai empurrando o bombeiro ladeira abaixo e isso eu não posso admitir nessa casa que eu sempre vou defender a instituição sempre vou defender a tropa o que é de bom e aí eu deixo aqui minha para encerrar presidente é porque o que o que dá a entender que parece que quer medir força com a casa isso eu não estou dizendo medir força com o deputado com a deputada não quer medir força com a casa aprova vai para lá veta a gente quebra o veto vai para lá de novo não faz porque não quer ou seja nós temos que ter um meio essa casa aqui deputada Marta Rocha que a senhora é delegada de polícia sempre também está aqui defendendo para para os agentes de segurança pública né desde que sejam honestos é isso que a gente prega aqui né deputado Valdeck isso aí o canso que eu também vejo o senhor imbuído nessa quando a gente vai falar de coisa boa que é para ajudar eu vejo que os senhores estão dentro e a senhora também que já passou muito tempo dentro da instituição a senhora sabe o quanto é difícil ficar na rua o quanto é difícil combater a criminalidade e hoje querer tirar tudo né querer tirar tudo mas querem que a polícia os agentes estudem sejam capacitados mas na hora de ganhar bem ter benefício não tem não vai ter então é ilógico essa casa aqui nós temos que ver porque nós temos que lutar que hoje nós somos 70 parlamentares e o que que hoje a gente pode fazer pela segurança pública a não ser reclamar governador é dono das instituições de segurança os secretários se acham donos mais ainda porque mandam aí eu canso de falar agora não vou me cansar de falar do coronel Leandro que foi embora para casa foi embora para casa não saiu do bombeiro em 2007 aí volta é promovido é comandante geral desmotiva desmotiva vários vários comandantes que estão na ativa com 29 anos 30 anos de bombeiro infinitamente capacitados cursados e tem que receber ordem pega um cara aqui na gaveta aqui embaixo que ninguém nunca nem ouviu falar pega o cara aqui bota aqui para ser secretário aí o cara é secretário acha que vai mandar em tudo vai mandar em todos vai fazer o que eu quero aí o pessoal do GMA reclama uma reclamação justa por melhorias no serviço pode ver no boletim PM não estou fazendo pirotecnia aqui não estou mentindo é só ver no boletim estão todos transferidos para o terreno do estado então presidente queria agradecer aqui hoje pela pelo espaço mais uma vez queria agradecer aos senhores aí que sempre estão junto nessa luta aí pela corporação pelos agentes de segurança pública decentes que nós que nós temos no estado do Rio de Janeiro obrigado presidente agradecendo ao deputado Renato Zaca próximo lá do inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro em seguida encerrando deputada Tia Ju que vai nos acompanhar de forma remota deputado Valdeque vossa excelência conta com 10 minutos para sua exposição deputada Marta Rocha deputada Marta Rocha presidindo este expediente final deputado Renato Zaca que me antecedeu aqui no uso da tribuna senhoras deputadas senhoras deputadas senhores deputados que seguem ainda na sessão plenária por meio remoto cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerja que nos seguem pelas redes sociais imprensa e colegas trabalhadoras e trabalhadores da Assembleia Legislativa deputada Marta Rocha uma das coisas que mais me incomoda no exercício do mandato de deputado estadual é que ao vir para esta casa em 1º de fevereiro de 2015 aliás chegamos aqui juntos eu passei a ficar proibido na forma da lei de lecionar na minha instituição na qual sou concursado onde faço carreira tem uma carreira acadêmica que é a Universidade Federal Fluminense diferentemente por exemplo da época do mandato de vereador em que a lei permite que haja uma acumulação das funções se não houver incompatibilidade de horários mandato de deputado isso não é mais possível e eu não falo isso porque gostaria de obter dois proventos acho que não acho que nós poderíamos acumular as funções se houvesse compatibilidade de horários e optar por um dos proventos quanto a isso não há problema faço essa introdução para dizer que professor e professora se sentem bem é na sala de aula e vossa excelência conhece essa história é da sua origem também concordo plenamente pois é então nesse sentido o que mais queremos nós que militamos na educação que temos trabalho na educação que acompanhamos que acompanhamos a agenda da educação que temos a educação com pauta central é ver as nossas escolas funcionando a pleno vapor porque o dano o prejuízo o mal causado pela pandemia a formação das nossas crianças adolescentes e jovens ao funcionamento a dinâmica do cotidiano escolar ao trabalho dos profissionais da educação de todos os segmentos da escola enfim as direções escolares é muito grande então há uma ânsia há um desejo incontido de que a gente possa retomar um funcionamento comum ordinário normal entretanto entretanto a pandemia ainda não acabou entretanto nós seguimos ainda não obstante avanços nas taxas de vacinação redução do número médio de mortes que ainda é muito alto que qualquer morte é dramática centenas de mortes portanto ainda é muita morte mas nós sabemos que esse processo digamos avançou apesar de muitas tropeções se tivéssemos por exemplo começado a aplicar coronavac em maio junho do ano passado se a Pfizer não tivesse tomado um chá de cadeira do presidente da república por quatro meses nós sabemos que mais de 600 mil mortes não teriam acontecido uma parte delas certamente quem sabe uma grande parte teria sido evitada e essa introdução se justifica porque o anúncio de que a rede estadual de educação a partir da próxima segunda-feira voltará às aulas presenciais maciçamente me causa muita preocupação porque eu acho que nós já chegamos do ponto de retomar as aulas presenciais claro eu inclusive defendo na estacada desde o início que havia duas condições fundamentais quais sejam os profissionais da educação completarem o seu esquema vacinal e as escolas garantirem os protocolos de sanitização de higienização isto assegurado daria para começar a fazer um processo de retorno gradual às aulas presenciais a exceção na minha opinião eu sei que aqui nesta casa essa opinião não é prevalente mesmo atendida nessas duas condições eu ainda acho que nos municípios com curva epidemiológica muito alta e seguindo aquela lógica das bandeiras Marta bandeira vermelha ou bandeira roxa mesmo aí nessas condições mesmo com as duas situações resolvidas tanto da vacinação dos profissionais quanto da sanitização das escolas ainda assim eu acho que seria o risco mas com a curva epidemiológica administrada não controlada mas melhor que antes com os profissionais da educação vacinados com os esquemas de sanitização e higienização das escolas assegurados é claro que era desejável que o processo de retorno gradual às aulas presenciais acontecesse entretanto o retorno maciço agora me chama a atenção e me preocupa e faço aqui um diálogo desta tribuna com o secretário Alexandre Vale a quem eu assisti hoje de manhã no Bom Dia Rio fazendo a sua alocução dando a sua entrevista em primeiro lugar eu acho que teria que ter havido deputada Marta Rocha um anúncio oficial da Secretaria de Educação um comunicado oficial às direções das escolas previamente todas elas com alguma antecedência porque muitas delas por razões que eu não sou aqui capaz de declinar muitas delas tomaram conhecimento disso hoje pelo Bom Dia Rio então eu acho que em primeiro lugar é importante informar a sociedade é muito importante mas é muito importante também que os profissionais da educação e gestores escolares sejam eles penso eu os primeiros e as primeiras a saber que tem responsabilidades gerenciais na ponta do sistema com o planejamento e organização das escolas que atendem a centenas às vezes a milhares de pessoas sem contar o fluxo de profissionais esse é o primeiro aspecto eu acho que houve algum ruído de comunicação que muitas diretoras muitas diretoras a rigor tomaram conhecimento da notícia do retorno na próxima segunda-feira pelo Bom Dia Rio isso não é desejável mesmo que a secretaria tenha deflagrado através das regionais algum processo de comunicação isso não funcionou integralmente e acho que esse tipo de agenda esse tipo de informe teria que ter sido objeto de um cuidadoso processo de comunicação com antecedência da secretaria para as direções das escolas segundo ponto que é importante voltar todo mundo ao mesmo tempo certamente a gente não garantirá que o protocolo de distanciamento social nas salas de aula seja observado é só a gente cotejar aqui os dados relacionados a dimensão das salas de aula a dimensão média das salas de aula e o módulo das turmas não será possível garantir o distanciamento social recomendado pelas autoridades sanitárias porque as turmas deputada Mata Rocha constituem uma certa aglomeração de pessoas num ambiente num recinto fechado consequentemente não garantir o distanciamento social particularmente especialmente naquela sala de aula aqui já se disse Flávio Serafini esteve aqui hoje fazendo uso da palavra sobre esse tema eu conheço o relatório da nossa comissão de educação é claro tem uma parte das escolas cujas salas de aula não tem ventilação não tem janela então é muito importante destacar que uma das medidas basilares de enfrentamento à pandemia na convivência social é o distanciamento e esse distanciamento fica absolutamente inviabilizado com retorno maciço integral terceiro aspecto que eu quero ressaltar muito importante foi anunciado que merenda a partir de segunda-feira só na escola ok a nona parcela da merenda foi repassada às escolas recentemente sem nenhuma orientação diferente da que vinha sendo dada qual seja usar os recursos da merenda para o kit para o kit que era produzido e era distribuído às famílias deputada Marta Rocha essas muitas escolas talvez todas ou a grande maioria já usaram o recurso dessa nona parcela de merenda para a produção dos kits portanto penso eu que estarão em muita dificuldade financeira para garantir a partir de segunda-feira a merenda escolar para todos que voltarem já que os recursos da merenda para essa para essa fase referente a essa parcela já foram destinados à produção dos kits porque não houve orientação diferente até então não tinha havido orientação diferente até então para que as direções das escolas começassem a comprar os gêneros e os insumos para servir a merenda na própria escola quarto ponto que quero destacar que me parece importante seja por comorbidade seja por necessidade repito seja por comorbidade seja por necessidade muitos alunos estão seguindo o fazendo a educação remota fazendo o ensino remoto com as dificuldades que nós conhecemos deputado Daniel Librelon com as dificuldades que nós conhecemos nesse sentido eu acho que é imprevidente é imprevidente que se possa suprimir de imediato toda e qualquer possibilidade de ensino remoto isso não deve ser feito desta maneira é preciso usar uma certa gradação nesse momento é buscar o ponto de equilíbrio não se pode voltar com um percentual muito baixo de alunos não é? escolas muito grandes muito esvaziadas nem se pode voltar maciçamente é preciso que gradualmente a população escolar cotidiana vá aumentando então seja em função seja em função da comunicação aos diretores seja em função da ausência de pessoal esse é um aspecto muito importante escolas muito grandes que a gente visita com 3, 4 funcionários como vai garantir de um turno para outro o asseio da sala de aula das carteiras e das mesas escolares pelo menos que serão ocupados até meio dia meio dia e meia e a partir de uma hora uma e meia outras pessoas estarão ali colocando a mão sentando ou tendo contato físico com suportes que podem conter conter abrigar o vírus o vírus se transmite de forma aérea nós sabemos então por tudo isso eu quero aqui fazer um apelo ninguém é contra ao contrário nós sonhamos que as escolas voltem a ficar povoadas diariamente mas é preciso prudência é preciso mediações eu faço aqui um apelo ao secretário de estado de educação que tome cuidado não pode abolir completamente de imediato o ensino remoto garanta infraestrutura de pessoal de limpeza e de portaria pelo menos para que as escolas possam acolher gradualmente um número cada vez maior de alunos é um apelo que faço recebi de ontem para hoje deputada Marta Rocha sobretudo hoje de manhã várias mensagens de diretores de escola preocupadas enfim eu quero aqui nesse momento não fazer um ataque não estou fazendo um ataque estou fazendo um alerta fazendo um apelo e pedindo ponderação mediação para que isso não vire um problema em várias comunidades escolares já tão sofridas e tão atingidas pela pandemia como de resto o conjunto da sociedade brasileira obrigado agradecendo ao deputado Valdeque Carneiro próximo rodando escrito é a nobre deputada Tia Ju deputada Tia Ju Tia Ju tá bom é você agora não quer não deputado Daniel Gabelão deseja bom nada mais havendo a tratar no expediente final encerra-se o expediente final agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerte boa tarde Tia Ju Tia Ju